As vendas que já haviam fraca desde o início da pandemia caíram ainda mais com o aumento do número de casos de covid-19 no município de Pineiro e com a ocupação de 100% do leitos para o tratamento da doença. E com o decreto 024 da Prefeitura Municipal, o comércio agora está assim, de portas fechadas. Com esse cenário cheio de incertezas, nossa economia perde força ainda mais e tira a tranquilidade dos comerciantes em honrar seus compromissos diários. Em cada dia com as portas fechadas, sobe o número dos que não conseguem reabrir o seu negócio e os prejuízos são incalculáveis. Apenas alguns serviços considerados essenciais permanecem abertos e, mesmo assim, a procura é mínima por esses serviços. A feira municipal de Pineiro amanheceu neste sábado completamente lotada. Não se vê por aqui as medidas de distanciamento e de higienização com os produtos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Com tanta gente assim e sem as medidas de proteção sendo seguidas à risca, este espaço pode se transformar em um megaponto de transmissão do vírus. Olha as mentes! Lockdown aqui em Pineiro. Lockdown, está tudo fechado. Vou trazer minha mercadoria lá da minha loja e botar numa banquinha aqui na feira. Olha o comerciante de Pineiro aí. Pega a banquinha, pega a mercadoria e traz aqui pra feira. Aqui na feira pode. Ou então leva a banquinha lá pra frente da caixa. O comércio não pode abrir, pequeno comércio. A gente traz a banca aqui pra feira e resolve. Pega a banca. Obrigado.